Muita polêmica causou a questão do dinheiro que o Estado daria ou não a beija-flor. Muita polêmica causou a questão do dinheiro que o Estado daria ou não a beija-flor. O Estado hoje é um dos com o IDH mais baixo do país e muitos escândalos políticos. Vocês não têm receio de que a beija-flor perca com isso? É, sem de nada. Nós fizemos Brasília e as pessoas achavam que nós íamos ser vaiados e a escola foi ovacionada o tempo inteiro. Eu não me atenho muito a esse problema. Acho que as pessoas deveriam e devem pensar o seguinte. A transmissão do desfile da Escola de São Paulo no Rio de Janeiro vai para 200 e poucos países do mundo. De Maranhão, que de repente não tem essa repercussão direta mundialmente, poderá ter. e se a escola for campeã então e apresentar um grande carnaval. Eu acho que as pessoas às vezes procuram os momentos errados para reivindicação na minha concepção. Mas a ligação justamente com o país, a ligação com uma oligarquia, vamos dizer assim, a última do país, isso não influencia? Nós fazemos carnaval e a gente sabe como carnavalizar qualquer história. Ah, então não é por isso que o país está carnavalizado? Com certeza absoluta. Obrigada.